Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como entrar em contato com o suporte da Oi Fibra pelo telefone, bem simples, fácil, rápido, procedimento atualizado. Então se você já ficou interessado naquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assiste você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, bem simples e fácil. O telefone para você entrar em contato é este que está aparecendo na sua tela, é o 0800 031 8000 até o momento. Bom, eu vou entrar em contato com a Oi Fibra, pois eu estou sem internet desde a hora que eu acordei. Vamos verificar o que está acontecendo. Bom, vamos clicar aqui para ligar, para iniciar a chamada. Bom, agora vamos digitar o que nos foi solicitado pela gravação, CPF ou CNPJ. Eu vou digitar o CPF, que é o que está no meu contrato. Só um minutinho enquanto eu verifico algumas informações. Aguarde um instante que está sendo verificado o seu cadastro. Pronto, achei o seu cadastro. Eu estou mandando um SMS agora com o número de protocolo dessa ligação. Se preferir, posso passar por aqui mesmo. Para ouvir agora é só apertar o 1. Se não quiser anotar, é só aguardar. Um protocolo via SMS nos será encaminhado. Observe aqui que já chegou para mim. Caso você queira escutar, você basta seguir a orientação. Não, queridona, eu não quero anotar não. Opa! Vi aqui que estamos fazendo uma manutenção na sua região. E isso pode afetar o funcionamento da sua Oi Fibra, mas pode ficar tranquilo. A previsão é de que essa situação estará normalizada por volta de 9 horas e 58 minutos da manhã de hoje. Ah, essa é toda a informação que eu e a central de atendimento temos disponível. Era só isso que queria falar com a gente? Aperte o 1. Agora, se quer falar de qualquer outro assunto, aí é só aguardar. Bom, para mim, essas informações foram suficientes. Eu queria saber o que estava acontecendo com a minha internet, estava correndo uma manutenção. Então, eu não vou seguir com o atendimento. Caso você queira prosseguir, basta aguardar que você será atendido em breve. Certo? Então é isso, pessoal. Bem simples, fácil e rápido de você entrar em contato com o suporte da Oi Fibra pelo 0800. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários outros vídeos relacionados à Oi Fibra e produtos da Oi. Aplicativo de pagamentos, finanças, bancos, bancos digitais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado aqui no card para você conferir. E aqui na tela final, uma playlist com diversos assuntos da Oi e afins, certo? Recados finais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau!